do dia adaptação. Eu vou conversar agora com a psicóloga Patrícia Vico, que vai dar algumas dicas pra você. Fica atento. Tudo bem, Patrícia? Seja bem-vinda. Tudo bem. Obrigada, Gi. Obrigada. Patrícia, muitas crianças vão permanecer na mesma escola, com os mesmos colegas, né? Ainda assim, como são disciplinas diferentes e tal, novos assuntos, ok. Ainda vai, né? Mas tem muita criança que vai ter que ou tá começando agora, ou novos colegas, ou nova escola, né? Como é que a gente faz pra engrenar isso? Os pais ficam aflitos também, né? Sim, os pais ficam super ansiosos, né? E essa ansiedade passa pra criança. E isso prejudica bastante esse começo de ano, esse processo de adaptação das crianças. Claro que quando é o primeiro contato das crianças menores na escola, a ansiedade, o desespero chega, né? Dos pais é muito maior. Então, quando a mãe, o pai, a família faz a escolha pela escola, ela tá confiando o seu bem maior nessa escola. Já foi prévio, então, esse estudo, né? Exato. Então, aí ela tem que mostrar pra criança uma segurança. Eu fiz essa escolha pra você porque você vai ficar bem aqui. Então, quando os pais transmitem isso pros seus filhos, a criança tem uma adaptação melhor. Quando é o caso de só mudar de turma, mudança de escola, mas já são maiores, tem também uma certa ansiedade, mas já é um ambiente familiar, né? Já sabe o que é a escola, mas tem ansiedade de novas relações, novos amigos, novos professores. Então, gera ansiedade, sim. E aí a gente trabalha não só a criança, então, né? Os pais vão ter que trabalhar isso também, até com essa informação. Na escola, na prática, isso tem que ser acompanhado no dia a dia até que a criança esteja bem adaptada? É super importante o papel da escola nesse momento, né? O acolhimento que a escola vai fazer com os pais, com a família é muito importante. Então, cada criança que chega ali é uma família que vem com uma condição, com uma regra, com uma realidade. Então, essa criança, quando ela chega lá, ela tem que ser vista como única num ambiente coletivo. Então, a escola tem que olhar pra essa criança, olhar pra essa família e acolher. Saber respeitar o tempo de cada criança, o tempo de cada família, porque é diferente. Às vezes tem criança que entra no primeiro dia, dá tchau pro pai e pra mãe feliz. E tem umas que não, que vão chorar. Então, a escola tem que ter esse papel de saber, né? Olhar com calma, cuidar de cada uma delas no tempo delas. Inclusive, né? Você separou um material pra gente dar uma olhadinha, né? Patrícia, ciclos da vida. Fala disso pra gente. Então, aqui a gente pensa na criança, o primeiro ciclo nosso é a família. Nossa única relação num primeiro momento é a família. Quando a gente vai pra escola, vai ter uma mudança, né? É a mudança. Eu saio do ciclo só familiar e vou pra um ciclo social. Esse momento, esse primeiro momento social, vai gerar o quê? Uma ruptura no laço da família. Então, o vínculo deixa de ser só com a pai e mãe, com a família. E vai existir um vínculo com a escola. Que esse vínculo vai ser por quem? Professor, toda a equipe escolar, né? Os novos amigos. Então, vai gerar o quê? Sofrimento. Porque eu deixo de ter só pai e mãe ali e vou ter que me relacionar com essas novas pessoas que estão aparecendo na minha vida. E esse sofrimento, como que eu faço pra controlar ou pra melhorar isso? É uma adaptação. Então, quando eu programo essa adaptação, quando eu faço que essa adaptação seja sutil, organizada, que a família esteja presente, que a escola, né? Tem essa parceria, como vocês falaram anteriormente. Tudo isso diminui muito o sofrimento. E a nossa vida, o que que é? Cheia de mudança. Eu saio do berçário, eu vou pra educação infantil. Da educação infantil, eu vou pro fundamental 1. Do fundamental 1, eu vou pro fundamental 2. Pro terceiro ano, né? Pro ensino médio. O terceirão que vai pra faculdade. Então, são muitas etapas, muitas mudanças. E todas elas a gente vai ter. Ruptura de vínculo, que é um laço que formou, que vai se romper, pra outro laço ser construído. Então, vai ter sempre o sofrimento e a gente tem que sempre se adaptar. E essas mudanças vão acontecer sempre na nossa vida, né? Sim, sim. Depois a gente vai ter que se acostumando, se acostumando, se acostumando. E aí, até você falou dessa interação escola e pais. Eu acho interessante que, como os pais não estão lá dentro da sala de aula pra observar, os professores têm que ficar muito atentos a isso, né? Se a criança tá se isolando, o que que tá acontecendo, né? Por que que não tá acontecendo a interação, que ela possa aí se libertar e interagir. Sim, o papel do professor é fazer, é promover essa interação, né? É promover esse convívio nesse primeiro momento. Então, o olhar do professor, a sensação dele, o sentimento dele por essa criança é muito importante. Claro que também o professor tem as agendas, né? Hoje as escolas têm as agendas e manda anotado, né? Pra família, olha, teu filho não tá conseguindo se relacionar, teu filho tá chorando muito. E aí, vai trazendo esse pai, vai tentando ouvir esse pai, porque às vezes o próprio pai, a própria mãe, tem muita insegurança com esse momento e transmite isso pra criança. Então, se a gente tem uma família que não tá confiante na escolha que fez, ela vai transmitir isso pra criança. E aí, a criança vai refletir isso em sala de aula, né? Não vai conseguir se soltar pra brincar. Eu acho que essa é a principal dica e também fazer parte daquilo, né, Patrícia? É, deixar que a criança saiba que você está indo pra escola, eu vou estar aqui quando você voltar. Sim. E a gente vai poder resolver qualquer coisa. Sim, e levar o filho pra escola feliz, né? Não pode ir chorando. Tem mãe que chora junto com o filho. Então, você vai, olha, que legal, você vai ter novos amigos, você vai ter atividades diferentes, vai terminar a aula, a mamãe vai tá aqui pra te pegar, o papai vem te buscar daqui a pouco. Então, mostra, né, que eu tô aqui, eu tô curtindo este momento com você, incentivo você a estar estudando e volto pra te pegar, né? Não tá sendo abandonado. Exatamente. E que daqui a pouco vai curtir horrores, né? Sim, sim. E não traumatiza, tá? Eu acho que é importante a gente falar que esses choros, esses momentos de desespero, não são traumatizantes, são superados, tá? São, bem facinho, né? Sim, sim. Patrícia, obrigada por vir aqui falar com a gente. Eu que agradeço. E acho que o pessoal vai ficar mais tranquilo aí pra começar as aulas, né? Sim, obrigada. Obrigada.